Senhor, que nos mandastes perdoados mortuamente, antes de aproximar do vosso altar, tem de piedade de nós, que lhe é, 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 Cristo, que na cruz destes o perdão, Aos pecadores tendem piedade de nós Cristo é, Cristo é, Cristo é, ele é e sonho Senhor, que confiastes a vossa igreja O mistério da reconciliação tem de piedade de nós E, Cristo é, Cristo é, Cristo é, Cristo é, Lord